Música Estamos de volta no terceiro e último bloco do Vale Notícias Para falar para vocês de uma matéria muito bem elaborada pelos alunos do curso de jornalismo da faculdade do Vale de Avaré que estiveram participando dia 21 de outubro estiveram cobrindo aliás, né, e também participando da Feira de Profissões promovida pelo Instituto Federal de Avaré Um trabalho muito bem feito, a gente deu uma analisada aqui no jornal e falei, vamos colocar no ar e dar crédito aí esse trabalho muito bem feito para os estudantes de jornalismo da Ido Vale Vamos acompanhar A faculdade do Vale participou do sábado dia 21 do quinto dia do campus do Instituto Federal de Avaré A atividade contou com diversas atrações abertas à comunidade Um dos principais objetivos do evento é a divulgação dos cursos oferecidos pelo Instituto e de parceiros A faculdade do Vale marcou presença com seus 11 cursos de graduação Essa é a quinta versão do dia no campus Esse evento tem como objetivo trazer a comunidade aqui para dentro da instituição para que ela conheça um pouquinho da nossa infraestrutura, dos nossos cursos Só que para deixar esse evento mais grandioso nós fizemos parcerias com algumas instituições de ensino do município para que a gente pudesse também mostrar para os nossos alunos o que a cidade pode oferecer Então, o objetivo era trazer esses parceiros e demonstrar também o que as pessoas podem ter de benefícios de ensino dentro do município de Avaré para que elas decidam quais cursos elas de repente podem optar em fazer Os cursos da área de saúde da faculdade do Vale ofereceram vários exames e testes com o objetivo de prevenir doenças Os alunos da enfermagem estão prestando o serviço de verificação da pressão arterial e também verificação dos níveis glicêmicos, que é o teste de HGT A conscientização sobre a prevenção do uso de drogas foi um dos serviços oferecidos pelo do Vale conforme explica o coordenador do curso de Direito, Marco Antônio de Oliveira A ideia sempre é divulgar o curso, falar das profissões do Direito Então, eu preferi trazer algumas apreensões de drogas que eu faço como delegado de polícia e para dizer, olha, alertar os pais alguns objetos que os usuários têm o deschavador, como que é a droga, algumas drogas, né? para alertar os pais em relação a isso ao mesmo tempo dizer para o pessoal, olha aqui um delegado de polícia agiu para prender foi feita a apreensão, houve a prisão em flagrante tem um advogado para defender, para validar essa prisão vai ao fórum, o promotor acusa e o juiz finaliza o processo, sentencia todas as profissões do curso de Direito Uma das atrações mais procuradas pelos visitantes foi a área de lazer, montada pelo Instituto Federal É bom para o pessoal da comunidade conhecer a nossa escola, a nossa instituição e daí fornecendo um monte de curso, um monte de atividades super legais super interetivas para as pessoas Além dos serviços oferecidos pelas instituições de ensino O Dia do Campus também contou com apresentações musicais, de dança e até doações de animais promovida pela ONG Amor de Quatro Patas O Amor de Quatro Patas é uma associação de proteção e bem-estar animal ela é uma associação sem fins lucrativos é uma associação que trabalha para os cães que não tem mais condições de adoção pela sociedade Então ela nasceu para os idosos, aqueles que são cães sequelados, mutilados esses cães que realmente devem terminar os seus dias no Amor de Quatro Patas com maior dignidade, com maior respeito e para isso que a gente nasceu Eu acho super importante um evento desse tipo para os jovens conhecerem as profissões novas as profissões que as faculdades tem aqui em Avaré Então acho super legal Está aí a matéria para vocês, muito bem elaborada, muito bem desenvolvida Parabéns ao Caio Martins, ao coordenador do curso, Eric Fatioli Também aí os alunos que participaram, os alunos que gravaram as entrevistas que participaram, que filmaram, que participaram toda a equipe técnica lá Ou seja, uma matéria muito bem elaborada Quero mandar os parabéns realmente aí para todos os alunos do curso de jornalismo da faculdade do Vale de Avaré E sempre nós aqui do Vale Notícias temos o prazer de estar incentivando vocês e estar colocando material de qualidade produzido aí no ar A edição foi do David, que produz esse jornal, ele faz a edição Mas toda a produção realmente aí foi do Eric juntamente com o Caio e dos alunos aí Parabéns realmente pelo trabalho de vocês E parabéns ao Instituto Federal, que feira magnífica, hein? Realmente parabéns ao Instituto Federal de Avaré Muito ativo, realizando grandes eventos aí Realmente em prol dos estudantes, né? Em prol realmente aí do desenvolvimento do ensino desse país Parabéns a todos Vamos seguindo com as informações do Vale Notícias Para falar para vocês que no dia 20 de novembro Avaré receberá a oficina Vídeo de Bolso com Celular Uma parceria da Secretaria Municipal da Cultura E o Governo do Estado de São Paulo Por intermédio do ponto do Museu da Imagem e do Som, o MIS Esse evento será realizado a partir das 18 horas do dia 20 de novembro No Centro Cultural Ester Pires Novaes Que fica localizado na rua Ceará 1507 As vagas são limitadas Apenas 20 para os interessados com idade a partir de 8 anos O curso aborda desde a ideia inicial Passando por um pequeno roteiro, produção, filmagem Até uma rápida edição Os participantes aprenderão na prática A realizar um pequeno vídeo com as câmeras que estão nos seus bolsos Os celulares Ficção, documentário ou experimental O objetivo é mostrar que o celular Pode também ser uma ferramenta de comunicação audiovisual Para produzir imagens em movimento Os curtas realizados serão postados nos canais de exibição na internet O curso será ministrado pelo oficineiro Ralph Fredericks Que é cineasta e fotógrafo Estudou fotografia fixa e roteiro audiovisual em Paris E propaganda e criação na Universidade de Mackenzie É diretor e produtor da produtora Matis Filmes Coordena oficinas de vídeo e fotografia desde 2000 Ganhou um prêmio de roteiro no Conservatório de Escrita Audiovisual de Paris E dois prêmios no Festival do Minuto Parabéns por esse curso muito interessante Hoje realmente os celulares com a sua alta tecnologia São capazes de fazer as pessoas registrarem aí fatos Como aí aconteceu o que a gente exibiu hoje no jornal Fatos dos alagamentos, das enchentes Problemas com os buracos Ou seja, a população vem utilizando cada vez mais o celular Para poder fazer suas filmagens, registrar alguns fatos E também reclamar, fazer suas denúncias E falar de coisas legais também, né? Produzir até alguns vídeos por meio do celular é possível, né? Então esse curso vai ser muito interessante Então você que queira mais informações sobre esse curso Só comparecer lá no Centro Cultural Esther Pires Novaes Que fica na antiga Guarda Mirim, na rua Ceará, 1507 Curso bastante importante e muito interessante Vamos falar agora de Enem A maioria dos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio Enem De 2017 não pagou a taxa de inscrição Que são aí do sexo feminino E ter declarado aí realmente ter raça ou cor parda Esse é o perfil aí realmente dos participantes Divulgado no balanço no último dia 27 de outubro Pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP Neste ano, as provas serão realizadas em dois domingos consecutivos Nos dias 5 e 12 de novembro São mais de 6 milhões e 700 mil participantes 29,7% são pagantes 48,2% foram isentos do pagamento da taxa de inscrição Em função da Lei 12.799 de 2013 22,1% obtiveram a gratuidade automática Por estarem concluindo o ensino médio na rede pública em 2017 A prova será aplicada em 1.725 municípios Serão 12.416 locais de prova Foram aprovadas 35.653 solicitações de atendimento especializado A maioria dos casos é de deficiência física, baixa visão, déficit de atenção e deficiência auditiva Serão usados 67.980 recursos de acessibilidade Sendo 1.626 videoprovas traduzidas em libras Novidade nessa edição do Enem A maioria dos participantes, cerca de 24.878 com direito a recurso Declararam não precisar de nenhum apoio para a realização das provas Os recursos mais solicitados foram Sala de fácil acesso, tempo adicional, auxílio para leitura, auxílio para transcrição e prova ampliada Também serão oferecidos 16.898 atendimentos específicos 46.9% para lactantes 34.7% para outra condição específica 15.8% para gestantes 2.4% para idosos E 0.2% para classe hospitalar O Enem 2017 teve 304 solicitações aprovadas para atendimento pelo nome social Muito legal, o Enem está aí O Enem já se tornou uma das provas mais importantes desse país E muitas pessoas através do Enem Conseguem entrar em universidades, faculdades E tenham aí a condição de cursar realmente Fazer um curso superior Muito importante realmente E mais de 6.800.000 pessoas estarão fazendo esse exame Entre os dias 5, no dia 5 e no dia 12 de novembro Boa sorte a todos aí nesse Enem Que tem inúmeros recordes Seguindo com as informações do Vale Notícias Vamos falar da vereadora Marialva Biazon Que pediu ao prefeito Jô Silvestre Explicações sobre qual é a dotação orçamentária prevista Para a instalação e funcionamento do sistema da Univesp O fato que causa estranheza É que a prefeitura é da prefeitura bancar os gastos com essa universidade Que é do Estado Utilizando dinheiro da educação básica A vereadora questiona também Se a referida instalação dessa universidade Foi aprovada pelo Conselho Municipal do Fundeb Solicitando que, se foi, que envie cópia da ata de reunião A vereadora ainda questiona Se no caso da utilização de salas na escola Salim Curiate Para o funcionamento da Univesp Aqui a secretaria estaria sendo atribuídos os custos Como água, energia elétrica E até a utilização de funcionários do município Quando se sabe que a universidade é do Estado Só para explicar para vocês A Univesp, como a gente acabou de dizer É uma universidade do Estado de São Paulo E a verba do Fundeb Que é o Fundo de Desenvolvimento à Educação Básica É do governo federal Então o que a vereadora está questionando a prefeitura Se ao utilizar recursos do Fundeb Na escola Salim Curiate Os recursos lá Seriam do Fundeb ou seriam do Estado Ou seriam da prefeitura Da onde que estão saindo os gastos Se está sendo realizado na escola Salim Curiate A escola Salim Curiate é uma escola municipal Para deixar bem claro Sendo escola municipal Quem acaba aí pagando os gastos dela É a prefeitura Até aí tudo bem Agora Para os alunos do Salim Curiate É ensinado a verba do Fundeb Então a vereadora somente está questionando A prefeitura sobre esses gastos Quem que está pagando a conta dessa Univesp Lembrando que essa Univesp Você tem um dia presencial A cada 15 dias E você estuda na sua casa É oferecido aí realmente o material Você estuda na sua casa Se você depois passar nas provas certinho Você tem um diploma Que é válido como se fosse outro presencial Sem problema algum Só que eu acho muito mais complicado Se fazer um vídeo audiovisual Não sei Eu não me daria bem Tem que estudar bastante Realmente tem que se dedicar Realmente nessas vídeo aulas aí Porque depois você tem uma aula presidencial A cada 15 dias E depois você tem uma prova aí Ou seja Se você não se dedicar a estudar Você não vai conseguir passar realmente Nas avaliações E lembrando que é valor mínimo Que foi pago 50 reais aí Depois Em centro de taxas Eu acho muito interessante Principalmente para aquela população Que quer ter um diploma De um curso superior Mas não tem aí condições financeiras Para bancar isso Não conseguiu Escrever no FIES Que cada vez Está realmente difícil De se inscrever no FIES Então eu acho muito legal Eu acho um projeto fantástico Somente a vereadora É um ato dela Ela tem o direito disso Ela está pedindo informações Apenas para a Proveitura Para quem está pagando a conta Agora eu acho um projeto muito legal Que foi lá da cidade de Avaré Eu acho muito legal Porque dá direito realmente a todos A ter um curso superior Aquelas pessoas que não tem Ou que não tinham condições de pagar Não tem realmente condições de pagar Acabam tendo essa oportunidade De ter aí um curso superior E vocês não sabem o orgulho que é Para os pais Quando vê um filho Tendo um diploma de curso superior A vida é tão difícil hoje Para muitas pessoas Principalmente falando da classe média baixa Até média já é difícil Média abaixo Pessoal da nossa periferia Pessoal que não tem condições realmente De bancar uma faculdade E de repente ver o filho O seu filho Tendo essa oportunidade Participando da Univesp Se dedicando E no final Tendo um diploma de curso superior Podendo crescer na vida É um orgulho tremendo para os pais Por isso que eu sou defensor Da Univesp E acho que foi Uma atitude certa Do governo municipal Em trazer Essa universidade para Avaré Principalmente para os menos favorecidos Que vão se utilizar realmente Dessa universidade virtual Para poder se informar E ter um curso superior Mas eu fico naquela É legal para as pessoas Que não têm condição Mas tomarem Que as pessoas que têm condição Também Fiquem procurando no Univesp Para tirar a vaga De quem realmente está necessitando Que não tem condições De pagar uma faculdade Ou uma universidade Entrar em uma faculdade Realmente é bastante difícil E delicado Mas parabéns realmente Eu acho que é um projeto Fantástico aí Que tem Muito a crescer Na cidade de Avaré Agora Os questionamentos da vereadora Aproveitura que responda lá E vamos ver O que dá nisso daí Acho que o projeto é legal Isso é Muito bem Com essas informações Chegamos ao fim De mais um programa Do Vale Notícias Você fica agora Com a programação Da Do Vale TV Com o programa Partiu 2 A primeira vez De Wesley Programa muito legal Que eu tive o prazer De estar participando aí Tá ok? E você pode rever As reportagens Desse programa No Youtube No aplicativo Na página Do Vale TV No aplicativo Do Vale Play E também no Facebook Da Do Vale TV Eu te espero No próximo programa Fique agora Com o programa Partiu 2 A primeira vez De Wesley Música 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 Música